Eu não presto. Ninguém vai gostar de mim. E é a pior coisa... É isto que estava lá. Oh, Fátima, a pior coisa, e as pessoas que estão lá em casa podem identificar isto, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela achar que não vale nada. Quando alguém acha que não vale absolutamente nada, vai deixar que os outros façam tudo, porque pensa, sou lixo. Só que ela agora aprendeu que não é lixo, que é um ser humano, que merece ser amada, que é amada, ela ama e precisa ter alguém ao lado dela, pessoas ao lado dela, que também a respeita. Mas a primeira pessoa que vai ser, que vai respeitar, tem que ser ela mesma. Essa foi a lição que ela aprendeu no consultório. Porque quando nós mendigamos, já falámos isto tantas vezes, quem mendiga amor é pobre, e é pobre de espírito. Porque ser pobre sem dinheiro é uma coisa. Pode ter dignidade, pode ter orgulho, pode ter tudo. Mas quem é mendigo está sempre de mão esticada. Dá-me um miminho, eu faço tudo por ti, vá lá. E essas pessoas abusam, abusam do poder que têm por alguém que acha que não é nada. Então aqui, nós fizemos um trabalho que trabalhamos o passado, tivemos que ser, fomos ao momento daquilo que nós vimos. Quando eu estou ali a colocar a voz, é uma técnica, eu não estou a sofrer de maneira nenhuma, mas é para incitar... Nem estás zancada, estás a ajudar a pessoa e para a intensidade do momento. Eu estou a criar o que nós chamamos de uma catarse. Embora eu não deixe as pessoas ficarem no momento de sofrimento, porque aquilo foi segundos, viram? Foi segundos. É só para levar a pessoa à emoção e depois imediatamente ver de cima. Porque eu não quero que ela esteja a retraumatizar. Portanto, a catarse é mínima. Mas ela no momento que vai ao momento, eu vou ao programa que está instalado, que ela instalou-na há quatro anos atrás. E quando eu consigo levar uma pessoa àquele momento, ela liberta a dor que está ali e que estava como se fosse hoje, estava programada de tal maneira como se estivesse sempre a assistir a essa dor, quando pegava no carro. Quando eu a faço ver de cima, ela tem uma visão diferente do acidente. Porque ela, quando recordava o acidente e quando pegava no carro, ela se sentia como se estivesse no acidente. Então aquilo estava sempre a atuar. Quando eu a levo ao passado e ela vai ao momento, ela liberta aquela dor que está ali e eu o mando a sair. Quando ela vê para lá, ela vê como uma mulher já com terapia, olhar para lá e perceber, afinal, não vai acontecer nada. Ou seja, já resolvido em relação àquilo, não é? Eu já olho para ali e realmente não me acondicionava. A panorâmica é diferente. Olha, dá-nos o exemplo de quando as pessoas estão a passar por uma situação aquente e a resolvem aquente. E outra coisa é quando passam uns dias a olhar para lá e a situação está diferente. Sim, às vezes até dizem, afinal não era assim tão complicado como se julgava. Então é isso que nós fazemos quando levamos uma pessoa ao trans. Ela vê de cima, vê noutra perspectiva e consegue perceber que afinal ela não passou por problema nenhum. De imediato eu levo a conduzir. Levo através da imagética, nós levamos a pessoa. Nós utilizamos muito a imagética, que é a pessoa imaginar a situação. Está na situação, não é? E o cérebro não distingue a realidade do que é verdadeiro. É tão curioso. Eu imagino a parte do que está. E esta é a beleza do nosso tratamento. O cérebro vai atrás na mesma. Vai atrás e vai à frente. Desde que consiga imaginar, é como se lá estivesse. Então quando eu a levei, ela entra muito bem em transe. Quando eu a levei à frente, disse agora você está num cenário que já viu que não lhe aconteceu nada, está sossegado, está tranquila, coloquei-lhe algumas âncolas de bem-estar, que é quando eu lhe coloco a mão até aqui ou quando lhe coloco a mão nela a âncora é aqui. Se eu lhe fizer alguma técnica aqui, ela rapidamente cai-me para o lado porque ela já está habituada a estar comigo. Então quando eu lhe toquei aqui na testa, ela tinha uma âncora a entrar num estado muito tranquilo. Então quando eu lhe digo para ela ver a situação com a mão aqui, ela percebe que está serena, que está em segurança. Quando olha para lá, percebeu, com outro ponto de vista, afinal eu estou segura, afinal não me aconteceu tão grave. A memória, a história muda toda no cérebro. E o cérebro quando acredita em algo, tanto faz que seja verdadeiro como não seja, acredita. Então quando eu a mando à frente e ponho-a a conduzir, ela desperta-se, quero conduzir já, posso ir conduzir já.